Bom dia pessoal, estamos iniciando um vídeo aqui com frio e com chuva e um vídeo de entregas de novo hoje o vídeo vai ser de entregas nas creches, aqui a gente está num bairro que foi super atingido e essa creche aqui, ela nunca pegava enchente e dessa vez ela foi praticamente destruída e não sei se a prefeitura vai um dia querer reconstruir ela, a gente não sabe ainda as crianças que frequentavam essa creche, porque é um bairro bem residencial aqui foram remanejadas para as outras creches da cidade e uma era num bairro aqui bem perto e a gente vai hoje fazer entregas nessas creches, então são três creches que receberam as crianças três creches que foram meio que, algumas foram destruídas, outras como essa aqui foi bem afetada outras foi só pego a enchente, só o rio que subiu então são três creches que receberam crianças também, então nós vamos fazer entregas de brinquedos fraldas, esponjas, vassouras, são coisas que nós temos ainda bastante então nós vamos estar ainda fazendo essas entregas hoje, porque a gente achou por bem direcionar porque está bem difícil para a gente garimpar as famílias, que nem dá para ver aqui são poucas as casas que tem gente morando, que conseguiram voltar porque olha, dá para ver essa verde aqui olha como foi destruída então encontrar essas famílias que geralmente quase todas têm crianças está difícil, nós estamos há quatro meses e meio trabalhando e a gente encontrou muitas, muitas crianças, mas a gente encontrou muitas famílias só com casais ou só com idosos, ou só com adultos, né? e com crianças está mais difícil, então agora a gente achou por bem fazer a entrega direto nas creches bora junto! aqui a gente está na frente de mais uma creche que foi bem atingida esse bairro também foi bem, bem devastado, gente e então as crianças que estavam nessas creches, que frequentavam essas creches foram remanejadas para outras creches e são essas outras creches que a gente vai estar levando as coisas que a gente ainda tem e aí, gente, a situação é a seguinte esquecemos de gravar lá dentro do pavilhão começamos a separar roupa, arrumar, organizar caixa porque a gente separou para três creches estamos indo para levar em duas agora e depois a gente volta para entregar na outra creche são três creches que a gente vai fazer entrega hoje a gente está muito feliz a gente está muito feliz de ter lembrado das creches, sabe? porque é onde estão as crianças a gente foi muitas vezes nas casas das pessoas e o que aconteceu? a gente não encontrava as crianças em casa e muitas vezes não encontrava ninguém em casa porque os pais estavam trabalhando já e as crianças nas creches por isso, então, que está cheio o carro nós vamos fazer essas entregas, graças a Deus mas tem um porém não podemos gravar a gente falou com as prof, com as diretoras e também a gente não pode estar gravando, então, agora, nesse momento porque entrou a época das campanhas eleitorais, gente período eleitoral então, pode ter problema não para nós não problema para nós pode dar problema para o pessoal das creches e das prefeituras, principalmente, né? porque sempre tem esse vínculo, né? mesmo que uma creche vamos supor, se a gente vai levar para uma creche particular às vezes elas têm meio que um vínculo também com as prefeituras, né? porque as prefeituras sempre ajudam um pouco o governo, né? então, o meu trabalho e da Karine é particular é nosso, mas deles não então, a gente não vai poder filmar a entrega as entregas a gente não vai poder entrevistar ou pegar o depoimento das diretoras, nem nada mas elas passaram tudo para nós elas explicaram que sim que elas acolheram as crianças daquelas creches que a gente filmou as creches estão super lotadas de criança uma das creches, a última que a gente mostrou que pegou enchente uma delas, então, está sendo reformada e as crianças vão voltar porque o rio ali não pegou com muita força mas a primeira creche lá ela está praticamente condenada então, não se sabe o que vai ser feito mas essas crianças foram remanejadas, né? foram recolocadas nas outras creches estão todas recebendo os seus... não deu nenhum atraso com elas no caso da... como é que se fala, Karine? os estudos delas, né? da preparação delas para entrar nas aulas depois dos colégios porque a creche é uma preparatória também para os colégios não é apenas um lugar onde as mães deixam as crianças para elas irem trabalhar elas têm o ensino, o início porque eu sei porque uma dessas creches as nossas netas também ficaram então, a gente sabe quanto que é importante as creches, né? na vida das crianças então, por isso que a gente lembrou a gente está muito feliz porque a gente tinha muita roupa muita roupa e junto com os brinquedos lá, já estão vendo caixas já estamos levando vassoura já estamos levando também esponjas luvas o que mais? tem um pouco de escovas de dente a mais que a gente tinha também e então, brinquedos e roupas graças a Deus ah, e até mantinha a gente está levando até mantinha porque as crianças dormem também nas creches e calçados tudo isso a gente está levando só não estamos levando produto de limpeza rancho, essas coisas comida, né? e kit cozinha isso a gente vai direcionar ainda para as famílias e aí, não sei se a gente vai conseguir gravar mais alguma coisa mas, vamos ver chovendo 5 horas da tarde mais ou menos quase 5 e aí, nós estamos indo para casa gente, nós já fizemos entrega como eu falei não deu para gravar nem tem como não é época disso porque é época de leição então, fizemos duas viagens para a cidade, né? e está tudo pronto, gente belezinha valeu a pena o dia de hoje e daí, então a gente está voltando para casa agora estamos, que é só o pó da rabiola mas, assim, gente os colégios que a gente entregou ao colégio as escolinhas as creches foi na EMI casa da criança estrelense na creche estrelinha no bairro das indústrias essa e a Paulo Freire a creche Paulo Freire também no bairro das indústrias duas no bairro das indústrias porque o bairro das indústrias foi quase totalmente pego pelas águas foi bem destruído e também bem ao lado do bairro das indústrias fica o bairro Marmit que também bairro Marmit enfim não está inabitável agora então é muita criança que tinha todo um bairro são bairros dois bairros residenciais pertinho um do outro, né? então essas duas creches acolheram as crianças desses dois bairros e a primeira casa da criança estrelense se acolheu principalmente as crianças do Chacrinha o bairro Chacrinha que também foi bem devastado foi a primeira creche que eu mostrei que está lá destruída, né? fica no bairro da Chacrinha e as crianças estão na MA casa da criança estrelense que é, né? então essas são as três creches que a gente com a ajuda de vocês a gente fez as entregas graças a Deus e até daqui a pouco então se Deus quiser tchau tchau